O Flamengo foi campeão graças a personagens iluminados. Futebol não tem justiça, né? Tem merecimento. Hoje você tem a melhor defesa, o melhor ataque, o artilheiro. De fato, o Botafogo seria um legítimo campeão. Parecia até ter sorte de campeão, quando Lúcio Flávio cobrou despretensiosamente uma falta da intermediária. E Bruno falhou de forma incrível. Como incrível havia sido o gol perdido por Ibsen minutos antes. Mas e o Flamengo? Não merecia o título? Um time que vibra até quando o chute do adversário para na barreira. Um time que, segundo o seu treinador... Não tem panela, não tem cochicho, não tem disse-me-disse, não tem conversa fiada. Não tem nada disso, mas tem um monte de gente iluminada em decisões. A começar por este, que se despede oferecendo o coração à torcida. O Valeu Joel veio antes do título. E como não agradecer? Foi ele quem optou pela ousadia. Tirou dois jogadores de marcação no intervalo, mandou para o campo dois atacantes. Da cabeça de um deles, Obina, saiu o gol de empate. Que já seria o suficiente para conquistar o bicampeonato carioca. O Flamengo então tomou conta do jogo. O Botafogo teve um zagueiro expulso, Renato Silva. E o outro, escolhido por Joel, Diego Tardelli, recebeu passe de Juan e virou o placar. Nos minutos finais, arrancou pela esquerda e cruzou para Obina fazer o terceiro. Gol do título. Um título justo e merecido. E aí